Gente, eu tô apaixonada por essa novidade da Inns. É um livrinho de colorir. Ele acompanha um pincelzinho, tem as cores aqui embaixo, com o pincelzinho já molhado, passa sobre a tinta, e aí você vai passando sobre o desenho. E aí vai colorindo todos os elementos que você quer colorir. Além aqui da opção de animais, temos também aqui de docinhos, tem aqui os meios de transporte, fundo do mar, dinossauros, e aqui também tem o de espaço. E um detalhe interessante, em toda ilustração tem as quatro cores junto. Todos os livrinhos vêm as mesmas cores. E você pode acabar destacando pra criança utilizar com amiguinho, ou se quiser depois colocar uma fitinha, colocar na parede, dá pra fazer isso. E também dá pra retirar aqui embaixo as quatro cores e só aplicar com a imagem. E também dá pra retirar aqui embaixo as quatro cores.